Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat Sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje eu tenho aqui novamente no Evolution DayZ Pra mais uma jogatina muito louca E hoje eu vou invadir aqui A área 197 se não me engano Até já esqueci o nome da área militar Porque faz um tempo que eu não jogo a Meta DayZ Tô então sem habilidades De sobrevivência Tomara que lê tudo certo Porque eu não quero morrer nesse vídeo Pra aparecer um noobizão né Então vamos lá Já deu aqui um ping over Parece que tá vazio eu acho Não sei Vamos entrar aqui bem de boas Entrar já aqui no Saguariu Tá maluca Que é sempre o local que eu uso Na hora de entrar Tô com uma Coyotes aqui Bem de boas O local parece que tá vazio Nenhum zumbi Spawnado Puxar meu M4 louco aqui já Ai agora eu vou mudar a skin Ai que raiva que me dá isso Não pode trocar de arma que já muda a skin Deu Agora vamos pôr minha mãe Vamos lá então Vamos pelo canto direito Acabei de entrar no server Nem sei o que tá acontecendo Parece que tá tendo algum tipo de evento Não sei O Ademio acabou de falar que tá valendo Muito obviamente Deve ter limpado todo esse lugar aqui Mas vamos dar uma conferida É aqui não tem ninguém Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Porra Tá difícil Achar o guia dos bagulho É a falta de jogar Que me faz Parecer um Um nube aqui Tá Te fode Ei zumbi Que eu não quero te ver Aqui tem uma Uma Combat Não quero combat Eu acho que tá tudo vazio Aqui mesmo Deixa eu ver se não tem ninguém lá no mato Ai tem que esperar Mudar a maldita skin Vamos lá Muda a skin Saco Ficar mudando De arma Quando se Se tem ponto de humanidade negativo Por causa desse bug Tem ninguém lá naquelas Árvores loucas É Tá tudo vazio aqui Infelizmente Ih Tem corpo de alguém morto Ali Não tem relógio Pra ver que horas Que foi morto esse corpo Mas tem bastante coisas Até nele Então acho que não foi Há muito tempo Aqui tem muita ponte Cara Foda Tira o podinho Em qualquer lugar Vai me mandar daqui mesmo Vamos lá cara Sobe aqui Fps Fudido Também Foda É Tá tudo limpo aqui Vamos ver Aqui tem pente de arma Que arma aqui é PDW De boa Vamos pegar então Mais um pentezinho De PDW Dar uma recarregada Aqui né Pra ficar tudo Tudo certinho Ah Eu tinha visto uma tenda Aqui Véio Vamos lá ver Quando deu a tela De login Eu tinha visto uma tenda Aqui numa casa Bugadinha Bem na manha Tá ali A tenda Vamos ver O que é que tem Dentro dessa tenda Bendita Tô aqui no Evolution 67 players online Matei 5 pessoas Já Mas isso aqui já é de tempo De uma semana a mais Eu acho Atrás Um tempão já Que se Com esses murders Fazia um tempo Que eu não jogava DVZ Tá Cadê essa barraca Bendita agora Que tava aqui Tava aqui assim Acho que era na parte de cima Ali Vamos entrar Pra dar uma olhada melhor Precisa de bebida Não acho Nem uma bebida Tá lá na parte Do terraço Aqui Descer Fica ali embaixo Ele tem uma pá Descer aqui na manha Acho que era aqui Por aqui Assim Porra Cadê aquela tenda Cara Como é que colocaram Essa tenda Ali Deixa eu ver Se ela é aqui Em cima Ah Quer saber A folha Essa tenda Pois é Tamo aqui Em LS Muito difícil De achar uma ação Aqui Fiquei naquela área Ali um tempinho Não achei ninguém Aqui nas mansões Vai ser mais difícil Ainda Não vamos achar Em ninguém Aqui Vamos voltar Pra 197 Então A gente tem mais Mais chance De achar alguém Deixa eu ver Aqui o hit Que tá vazia Ah 127 Pode invadir Sozinho Tem ninguém Rod flare Zumbeco 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 Nada demais Só zumbeco A gente tá achando Que eu sou vidente Mãe de nada Não é Cara Que eu já passei Aí Não é A gente dá Uma falsa Uma falsa pista Uma falsa Informação Preciso tomar Alguma coisa Mas eu não acho Nada pra beber O zumbizinho Correu um pouquinho Por que tu correu Zumbizinho Achou alguém Se tu achou Alguém Me avisa Né Cara É tudo limpo Aqui Chega Me dá Até uma Antes Pô Não acho Ninguém Pra dar Um tiro Sem graça Isso Então Acho que é isso Dei galera Infelizmente Eu não encontrei Ninguém Nesse vídeo Meu clã Tá invadindo Aqui Meu clã Não Só o hit Que faz parte Do meu clã Tá invadindo Aqui A197 Não tem Ninguém Aqui Então Não tem Por que De se preocupar Espero Então Que vocês Tenham gostado Mesmo Do vídeo Peço Desculpas Pra não Ter achado Nenhuma ação Até Porque Se fosse Ir a pé Até O LV Lá Ia demorar Muito Tempo Eu não Tô Muito Afim De De Ir até Lá Também Tô Cansado Olha lá O hit Dando uma Corridinha Básica Ali Então É Não tem Ninguém Aqui Por cima Também Tudo Nas suas Belas E boas Conformidades Valeu Então Até mais Falou E fui E Tchau